Acesse o flash, mate-se a nós, geral com o flash, vamos ver geral, 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 se não tiver assim com o selo dessa porra, o maduro vai ferir. Ai ôm! Morte a cara no 3... tends no 3... Morte a cara no 3... faz a pooo ! Olhe o pé, malte a cara no 3... malte a cara... Faz a pooo... Olhe o pé, male esse cara no 3... Partnership Juda. Faz a pô... Olhe o pé, malte a cara no 3... Eu nem sabia que hoje tinha mais Mas tranquilo, expresso minhas ambições Mas tem esse cara aí, passa um strike De bolha na cara pra não enxergar essas frustrações Eu sei que é isso, mano Mas tá ligado, você vai ter que enxergar aquilo que é mais real O meu verso é atrasadental E hoje você vai parar em outro plano espacial Outro plano espacial, faz um plano especial Pra você entender que não é uma questão de curtações Eu tô fazendo isso pra melhorar um pouco cada uma das minhas emoções Até porque eu tô fazendo a rima Sabe por que eu faço a rima que não é desacato Você tem que entender que eu falo com esse boné Apenas pra lidar com esse pânico de palco Então se ligar no meu papo parceiro Que agora eu vim do Rio de Janeiro Ele tá de bonézinho É porque ele não curta o cabelo Ele fica só a bagagem Tá feio pra caralho Então se ligar só no meu papo agora Eu vou chamar os cantos de CHALO Então pode pá Sinceramente olha sabe quem diria No final das contas não é só cortar o cabelo Soção de hoje em dia tá com tiras poesia A minha rima que é BELA No final das contas nós que é de SP Hoje eu vou bater o Crivella Bate uma Crivella que é 10, mano, deixa eu te dizer 1, nós é do Rio Jota, mas pra mim você acha que nós está representando a QSP 3, na verdade cortaram a poesia, mas de satisfeito orgulho E pra cada corte, quanto pelo Dory, nós está fazendo poesia aqui em Guarulhos A rima aqui em Brasa, é claro que você veio fazer poesia em Guarulhos Até porque realmente não estava bombando na sua casa, não é não? Então, só joga com essa rima, agora sabe que você é comum É da hora que a gente é o Pelé dos Milks, eu chego aqui em Guarulhos e não demonstra nenhum Para cima do Crivella, mano, você é muito fraco, na moral é mulher que não se iluda Junte sua bunda, isso é hip-rock, porra de poesia, representa a rua Não é da puta, vai tomar no seu cu, pode ir pra lá Fala, 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 eu tenho vários poes, posso sim te atacar De poesia eu sou na rua, por isso mesmo que você não é capaz Eu pra entender, rap, ritmo e poesia, por isso que nos Marulhos antigamente você ficou pra trás Aê, ô seu otário, não adianta eu faço a rima por isso que é essa desgraça Aê, o Dória ia cortar as paradas, mas enquanto tiver merenda na escola os moleques rimando na praça É isso, caralho Eu sou o primeiro, tá bom? Eu sou o primeiro Aê, Caminhar Aê, aê, aê Sem Marques, sem Marques É amizão pessoal, é amizão Vamos voltar primeiro, depois a gente vai fazer esse correio da 7, beleza? Ae, primeiro round Por ordem de rima, certo? Presta atenção, foco na batalha Quem gostou das rimas do Neu e do Pelé faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Big Z e do KMC E ai, vai ser os cara, vai ser sem mic da hora, eu sei, eu sei Eu sei da atmosfera do bagulho, eu sei caralho, calma ai Só que essa conversa aleatória atrapalha, tem muita gente parça Sem mic, se vocês conversassem vão atrapalhar Vocês prometem que vocês vão ajudar o movimento? Então faz barulho ai que vai ser sem mic nessa porra Faz barulho ai que vai ser sem mic nessa porra E ae, tem tudo que vai Opa Que caralho Vamos puxar o do caldeirão e o da cultura, certo? O primeiro é o da cultura, o segundo é o do caldeirão Vamos tremer essa porra, caralho E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Gritar libero, 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 libero Eu amo essa cultura de improvisação Para o do caldeirão, para o do caldeirão O que é o do caldeirão? Que caralho, que caralho, que caralho Que caralho, que caralho, que caralho Que caralho Ta tranquilo por isso que eu faço freestyle, vocês sabem que eu sou o suficiente Você é o B.Lede Mill Fly, eu dei o 10K, não foi o suficiente Então eu podia até tentar, vai sustentar O que você quer falar? Vou decapital, não vai capitar Capitão, você é capitão, eu vou te matar Essa volta é menor, você é muito fraco Fala, 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 faz nada Namora, mano, puta que pariu, eu vou te dar uma aula Pode voltar pra casa O bagulho aqui é muito sério, mano, namora, moleque, você quer de flow Isso mesmo ali pra mim, eu sou show Então sua habilidade ao lado de flow Por isso mesmo não fez o gol Não adianta por isso mesmo que vocês dois caíram em hipocrisia Você tem muito ritmo, mano Você tem muito ritmo É igual Cazuza, uma banda cheia de violão e sem vocalista Se é Cazuza, eu tô na adrenalina Por isso mesmo você me eleva o clima Se é Cazuza, eu faço minha música Hoje os ratos pulou na piscina Esse é meu sustento Quando cortaram na poesia merenda O rap foi alimento Essa aqui é a parada Acho que você não entendeu que nós estamos no Rio do que lá tem cantada Ah, menina, claro, na moral, cala a boca, escroto, maldito Na moral, mano, para o caralho, olha pra mim, porra, tá escuro Pega a visão, eu sou negão, isso aí em planilização Desde 2015 eu tô na rua fazendo poesia, em planilização Uau, tá escuro, legal você ir mais desse jeito Mas achar que você é foda só por causa da sua cor também não é um certo preconceito Mas aí, tá suave, eu faço essa rima na sessão Dane-se, é isso aí É mó fusão, já sabe, mano, que eu sou eficaz Alguém corta a vez desse amigo, começou bem, agora tá falando merda demais Você é tolo, sem miolo, pega a sapatinha e não esquece quem fez esse bolo VENCEROU! 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 V Para de conversar aí mano, quer conversar vai lá pro banco lá, o banco é todo seu, agora aqui tá tirando, é pouco. KLC contra Nel, certo? Quem começa? Você começa certo? O Nel começa, o GBzinho vai puxar o grito, três vezes? Só levanta uma mão aí que eu odeio o Bolsonaro, sim, maldado? Ai caralho! Eu não vou para. Fala rungu! Vai cometer a pezinha de rouca e escala de o que vocês querem ver! Não pode. Vai cometer a pezinha de rouca e escala de o que vocês querem ver! Sããããããã! Não, 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 não vamos, vamos, vamos! Uuu! 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 Eu também sou favelado igual a você e o nosso lema é progresso, eu sou imerso Você falou que ser preto é uma forma de preconceito, fala do racismo reverso Eu sei que você vai escrever um livro, vai sair da biblioteca Só que quando eu tô rimando é um incentivo pra achar ideia na sua mente, eu vou gritar até a ureca Tudo bem mal interpretar de propósito, sinceramente cê sabe que agora Faça minha rime, você se ferrou É um preconceito, conceito pré-estabelecido, por isso que eu mato na pista Tem que entender que isso também vale, porque o presidente do movimento negro hoje em dia é racista Eu vou te falar que eu sou serial killer Quem você prefere na presidência, um preto igual a você ou o Jean Wyllys, então Sabe muito bem, na cultura cê não acrescenta Vou dizer que o cara é preconceituoso, eu prefiro um cara novo que esteja lá e representa Cê que é um irmão que quer matar sua família Não deu pra entender porque aqui agora na parada cê morreu na ilha Essa aqui é a parada, deu pra entender que cê tem demência Cê prefiro um cara negro que é igual o Hitler, eu prefiro um branco que tem consciência Um branco que tem consciência, mano, essa é a trajetória Esse é o moleque que tá no rap e acha que o Eminem é o maior record da história É, mas tá falando merda, sabe que agora eu vou te bater Só que se o Dupac também fosse racista e Eminem também faria valer Dá pra entender, essa aqui é a parada, é que não tem contexto Por isso que agora eu te quebro, meu mano, e te arranco do berço Aê, barulho! Vai pra mim! Vem pra não vir com a minha! Se tiveram 2, 2 enzicadas, terceiro, 3 enzicadas, certo? E aê, vamos por ordem de rima, firmeza? Aê, quem gostou das rimas do Neo faz muito barulho! Oooooooooooooooooooooooooooooooo! Diferentemente, barulhos, barulhos pro KNC, hein? Neo, você quer se encroçar na fase? Vai dentro do né... Obrigado.